Música Forças Armadas treinam com faixas pretas da UFBJJ Policiais do Exército, Marinha e Aeronáutica Participaram no dia 21 de fevereiro De um treinamento com o Sansei Ricardo Carvalho E outros faixas pretas da Federação Baiana de Jiu-Jitsu Música Durante a atividade Foram apresentadas técnicas para aplicar e se livrar De imobilizações e estrangulamentos Música O Sansei Ricardo mostrou técnicas de ataque e defesa Que, inclusive, não são permitidas em competição Pelo alto grau de risco É importante esse trabalho porque eleva o nível de conhecimento Conhecimento da luta corpo a corpo É muito importante para todas as polícias Isso dá uma melhorada no nível de conhecimento Na área de agir, né? Para a ação corpo a corpo Então, aeronáutica, marinha Exército Militar Polícia Federal Polícia Civil Todos praticam conosco Meu irmão da aula nos Estados Unidos Da SWAT Polícia americana E nós trabalhamos aqui com ele nesse sentido E esse ciclo cada vez mais melhorar Cada vez mais tem pessoas mais bem preparadas Nessa ação, né? O treinamento foi de rotina Para os cadetes que estão se graduando O segundo treinante Vasconcelos Do Exército Também comentou a importância do treino Para a corporação Todas essas habilidades Essas técnicas Essas posições que a gente aprende aqui Junto com a Federação Baiana de Jiu-Jitsu Ajuda bastante Para capacitar ainda melhor o militar De forma que ele venha a cumprir a missão Da melhor forma possível Trazendo um melhor benefício ali Para a população E também para a força O CC Ricardo Aproveitou a oportunidade Para informar que o America Golden Cup Mudou de local O evento que ia ser no dia 25 de março E lá em Madre Deus Vamos manter a mesma data Porém vai ser aqui em Salvador No clube grande de tênis O America Golden Cup Em parceria com a Confertação Brasileira de Lutas Profissionais E a Federação Baiana As questões estarão abertas A partir da próxima semana Gosto E a Federação Baiana